O Jornal Taguacê está aqui mais uma vez na Câmara Federal. Eu estou aqui na liderança do PT Nacional. Eu estou aqui com o deputado federal reeleito novamente, Rubens Ottoni, que sempre teve sucesso já no oitavo mandato, sétimo, e nós estamos aqui já fazendo aqui como avaliação de campanha o que foi essas eleições com muito fake news, muitas mentiras, e aí agora está um problema aí que o novo presidente eleito já vem trazendo aí tudo aquilo que vai de encontro ao trabalhador, ao povo pobre, aos movimentos sociais. Como é que o senhor está avaliando, deputado? Nós estamos vivendo um momento muito delicado na política nacional. Com toda certeza, teremos grandes desafios no próximo período. Não apenas aqueles desafios que nós já estávamos enfrentando, que eram da luta, da resistência contra a retirada de direitos, contra o desmonte das políticas públicas, mas agora é mais grave. Agora o ataque às liberdades democráticas. Nós vimos aí uma campanha, como você bem citou aí, com muita mentira, com muita falsa notícia, com muito fake news, mas mais do que isso, com muito incentivo ao ódio, à violência, ao preconceito, à intolerância. E isso realmente é muito triste. Ver até, em um determinado momento, candidatos que venham a empunhar essa bandeira, você pode achar ruim, mas pode aceitar como faz parte do jogo democrático. Mas o mais triste é ver a sociedade abraçar uma proposta como essa, onde está evidente o incitamento ao ódio, à violência, ao preconceito, à intolerância, à ameaça aos direitos mais elementares. Chegar ao ponto do deputado federal mais bem votado nessa eleição, que por acaso é o filho do presidente, dizer que o STF, que não mexa com eles, porque, com um soldado e um cabo, eles são capazes de fechar o STF e não precisam nem de um jipe. E se fala isso e as pessoas acham natural um presidente eleito ameaçar o seu adversário e falar assim, o seu caminho é o exílio ou a prisão? Então, que país que nós estamos vivendo? Então, eu estou antevendo um momento de muita resistência, de muita luta, na defesa dos direitos mais elementares, na defesa das políticas públicas, principalmente para o povo mais simples, humilde e trabalhador, mas, principalmente, a defesa da democracia, a defesa das liberdades democráticas. Teremos muita luta pela frente. O deputado, o senhor falou tudo aí, tudo do retrocesso, que é, obviamente, um presidente de extrema direita, que não vai respeitar, porque ele vai estar demonstrando que não vai respeitar os direitos trabalhistas, não vai respeitar os movimentos sociais, como é o MST e outros movimentos mais. Então, a resistência, como o senhor disse, vai ter, não vai ter outro caminho a não ser resistência e partir para a oposição mesmo. O PT é oposição em tudo aquilo que for contra o trabalhador, contra os direitos das pessoas? Não há dúvida nenhuma. O PT, não tem dúvida, o PT estará na oposição, que foi onde o povo brasileiro colocou dessa vez. Quando nós tivemos a oportunidade de estar no governo, trabalhamos principalmente para o povo mais simples, humilde e trabalhador, para a maioria da população. Levamos políticas públicas importantes para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O brasileiro nos colocou agora na oposição. E nós também, na oposição, cumpriremos o nosso papel muito bem. Vamos fiscalizar, vamos denunciar, vamos defender os interesses dos trabalhadores, os interesses da maioria da sociedade. Acima de tudo, vamos defender a democracia. A democracia brasileira, não tenho dúvida, ela está em jogo. A máscara está caindo. E a cada dia, temos alguma notícia que faz com que, mesmo aqueles que apoiaram esse governo, antes mesmo de ele tomar posse, já estão assustados e alguns desanimados e alguns arrependidos. Antes mesmo de tomar posse. Então, nós não temos dúvida nenhuma. Estaremos na oposição, esclarecendo, orientando, denunciando, apontando os erros e defendendo as liberdades democráticas e a nossa democracia. Por último, resumindo muito rápido, muitos dirigentes do Partido dos Trabalhadores, até a Dilma, outros parlamentares, falou que o Lula hoje corre um sério risco. Porque, hoje, é claro que o Lula foi preso para não ser presidente. Está aí o Moro indicado para ser ministro e está uma combinação com aquilo que a gente sabia. É, e a sociedade começa a descobrir, é inadmissível, que aquele que perseguiu, que denunciou, que acusou, que condenou, sem provas, num processo com a maior rapidez que nunca aconteceu no nosso país para poder impedir que o Lula fosse candidato, ele já é convidado para fazer parte da equipe do presidente eleito. E o que é mais grave, a imprensa brasileira, e aí não é o PT que está dizendo, a imprensa brasileira confirmou com o vice-presidente eleito, o vice-presidente eleito disse que o convite já tinha sido feito antes mesmo da eleição, na própria campanha. Então, isso mostra que é um jogo combinado, mostra que há uma farsa, um jogo de interesses, o que faz que coloque em dúvida, em questionamento, todo o processo que houve de julgamento, mas também vai nos alertar para a luta no próximo período. O Jornal Taguaceia agradece muito e eu quero desejar aqui mais um mandato de muito sucesso, como o senhor é um homem que sempre está aí na luta, trabalhando, e representa demais o trabalhador, o Partido dos Trabalhadores. Quero desejar esse grande sucesso. Eu quero agradecer a vocês, parabenizá-los pelo excelente trabalho que se tem realizado de jornalismo, com cobertura aqui na Câmara dos Deputados. O nosso mandato, deputado federal, estará servindo à luta do povo mais simples, humilde e trabalhador. Nosso mandato estará a serviço daqueles que precisam, daqueles que precisam das políticas públicas. Conta conosco.